É um arquivo morto, o departamento conduziu a investigação, nenhuma testemunha ocular conseguiu identificar um suspeito, você quer mesmo ver isso? Sim Houve uma briga entre vários jovens, ficou violento, Michael foi esfaqueado cinco vezes, isso foi tudo o que conseguimos reunir? Sim, claro Eu sinto muito, senhorita Merux Espera, é só isso? Isso é tudo? A comunidade não colaborou nem um pouco Na época nem sua própria mãe falava Se ouvir alguma coisa enquanto estiver na cidade me avise Eu estou do seu lado, Emma Se você não se importa Uma pergunta, por que agora? Depois de sete anos? Acho que preciso de um desfecho Na minha experiência Isso não existe É um desfecho É um desfecho